O Brasil vive momentos de muita preocupação. O retrocesso político e social está tomando conta do cenário nacional. No Rio de Janeiro, um ex-torturador assumiu uma secretaria da Prefeitura e vem causando indignação na população. Desde que começou a apresentar o seu secretariado, o prefeito Marcelo Crivella vem colecionando polêmicas. E não foi diferente quando ele anunciou o coronel Paulo César Amêndola para a Secretaria de Ordem Pública. A gente está vivendo retrocesso pela forma da política pública que ele já está instalando na cidade. Assim que ele entrou, como é que você vai pegar e fazer essa divisão da cidade? Que os ônibus que vêm da Zona Norte precisam ser parados e que os menores negros precisam descer e ser revistados. Isso não é uma política pública para toda a população da cidade, é uma limpeza de uma parte da sociedade. A trajetória do coronel Paulo César Amêndola é bastante polêmica. Documentos comprovam sua participação no DOICOD, centro de torturas, assassinatos e desaparecimentos durante a ditadura militar. Ele ainda participou da prisão do então guerrilheiro César Benjamin, que hoje também é secretário do governo Crivella. Esse governo é uma coisa espantosa. De um lado, uma pessoa que foi presa na época da ditadura civil militar. E do outro lado, o outro que participou de todo o estado repressivo desse regime. O grupo Tortura Nunca Mais não só apresentou documentos que comprovam a ação de amêndola na época da ditadura, como lançou nota de repúdio à nomeação do coronel. Não é possível que uma pessoa que tenha participado do aparato de repressão à época da ditadura militar, hoje nós vivemos numa democracia, ele seja secretário da ordem pública. Então a gente vê com muita perplexidade como é que os governos ditos democráticos colocam aqueles que participaram de todo esse sistema da repressão em cargos públicos, em plena democracia. O vereador David Miranda lançou um abaixo-assinado pedindo a exoneração de amêndola. Essa figura, o amêndola, é uma figura que não pode estar ocupando uma posição de poder na nossa cidade, pelo histórico que ele tem.